Olá novamente, bem vindos ao meu canal, eu sou o Alexandre e hoje vamos fazer o unboxing da cassete do Britney Dream. Bem, esta versão é uma versão exclusiva da Urban Outfitters. Já tenho esta cassete aqui há umas semanas comigo, mas não tenho gravado. Hoje vou gravar alguns vídeos para o canal e então vamos fazer o unboxing desta, que é a última cassete lançada pela Urban Outfitters da Britney. Eu não sei se vai haver do Glory, provavelmente sim, mas com esta coisa da conservadoria não sei. E por ser o último álbum que ela tenha lançado, não sei se eles têm licença para o fazer. Enfim, deixando o rodeio, vamos então mostrar a capa colorida. Aqui o Direct Link é da emissão da route. Aqui está o lado A. Aqui está o lado A. E aqui o lado B. Ok. Vamos ao bucle. Abrindo, temos aqui uma foto da Britney. Aqui o tracklist, que na minha opinião podia ter sido muito bem a contra capa, mas acho que a contra capa do CD é uma fonte super simples. E esta aqui teria sido muito mais bonita. Aqui os créditos. Para as quantidades. Nada de novo. O outro lado temos a capa e a espinha e então a montagem de fotos. Uma mestra de fotos. Novas fotos da carreira da Britney. Como eu estava a dizer, esta foi então a última cancete lançada pela Urban. E assim completo a coleção de cancetes da Urban. Sendo esta a Britney Jean. Depois temos a dourada do Femme Fatal. A amarela do Circus. A vermelha do Blackout. A azul do In The Zone. A azul tem oink. A bronze. 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 Um zumbil. Vamos encontrarmos coleção de cassetes da Uva, vamos ver então este é o Glory, ao mesmo das coletâneas eles lançaram o Vinyl do Greatest It, mas não lançaram cassete, eu penso que seja difícil eles lançarem porque teria que ser uma cassete dupla, mas não é impossível, logo teria que ser, não sei, eu penso que teria que ser dado a tracklist americana do Greatest It, penso que são 17 faixas, em vez das 19 ou 20 da versão internacional, mas mesmo assim eu penso que não cabaria tudo numa cassete só, e talvez seja inviável para eles fazerem duas cassetes para um lançamento, bem, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixarem like neste vídeo e comentarem comigo o que é que vocês acharam destas cassetes, se já têm, se querem ver, se concordam com o lançamento, eu tenho algumas repetidas, eu estou a vê-las daqui, eu tenho o Blackout, o Surfers, e penso que tem uma outra repetida, enfim, eu quero dar aulas aqui no canal, mas para isso temos que ter mais interação, um link aqui, e ir as minhas inscrições, se não, não é ótimo, e eu sou feito. Beijinhos, até a próxima, vemo-nos no próximo vídeo.